Meu Deus, meu Deus, essa casa é minha, obrigada, meu Deus, obrigada, 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 tá bonita aí? Tá lindo, eu fiz uma carta pedindo amor, eu fiz uma carta pedindo uma geladeira e um fogão de presente pra cá, meu Deus, obrigado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia ter uma casa assim, obrigado, meu Deus, muito obrigada, tô muito feliz, tô muito feliz porque meio trabalhando eu ia conseguir montar essa casa desse jeito. Muito feliz, muito feliz.